Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos. E esta entrevista do deputado Lissauer Vieira, aqui na Sagres, nesta segunda-feira, mostrou que as relações entre Palácio das Esmeraldas e Assembleia Legislativa precisarão ser religadas. Quer dizer, não é que elas foram cortadas, mas elas estão menos intensas. O deputado conversou aqui com a gente e admitiu que o governador não lhe telefonou para cumprimentar pela sua eleição, o que dá bem a medida de como estão as conversas entre as duas partes. O governador apoiou, o Álvaro pediu para que o Lissauer desistisse da sua candidatura, o Lissauer disse que não. Então, tem essa dificuldade aí que fortalece esse discurso de independência que foi feito pelos, inicialmente, 28 deputados que abraçaram a candidatura do Lissauer e que depois se transformaram em 37 votos. E o governador Ronaldo Caiado vai ter que pacificar aí suas relações, não apenas com os deputados estaduais, mas também estabelecer uma relação de mais proximidade com a bancada federal. A bancada federal tomou posse na sexta-feira, foi dia de empossar tanto os deputados na Câmara dos Deputados quanto os senadores lá no Senado. E, curiosamente, o governador fez muita festa, comemorou muito as vitórias de Rodrigo Maia na presidência da Câmara dos Deputados e também a de Davi Alcolumbre no Senado. Isso ele fez nas redes sociais, Kleber, mas ele não comemorou ou não parabenizou os senadores novos e nem os deputados federais novos. Isso é relevante? É porque ela nos diz um pouco sobre a estratégia que Ronaldo Caiado deve adotar na relação com o Congresso Nacional. Pela efusividade, pela alegria dele com a eleição, tanto de Rodrigo quanto de Alcolumbre, isso mostra que os dois é que serão os canais principais de Ronaldo Caiado no Senado. Ronaldo ficou 30 anos nas duas casas, 24 numa e 4 na outra, tem muitos amigos lá dentro e parece que ele vai tentar se valer disso, dessas amizades que ele tem lá dentro. A grande pergunta é, os amigos do governador serão tão precisos e eficientes para ajudar um outro Estado ou é melhor ele contar com deputados do próprio Estado que têm um compromisso com seu eleitorado? Isso a gente vai saber na prática e enquanto isso a gente verá como vai se desenrolar essa relação que não está tranquila, não só com relação à Assembleia Legislativa, mas também com deputados e senadores. Há muita insatisfação de parlamentares de um modo geral com que eles falam de falta de diálogo entre o governador e eles. É com você, Kleber.